Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal JM Soluções. Só lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, ative o sininho para toda vez que sair um vídeo novo o YouTube está notificando vocês. E se esse vídeo for útil, te servir de alguma forma, não se esqueça de deixar seu joinha aí para a gente. Hoje, galera, eu vou estar ensinando neste vídeo a como estar ligando direto essa chave, essa trava da tampa das lavadoras eletroluz. Isso é para o modelo que tem esse tipo de trava aqui. Isso daqui vai servir, galera? Às vezes a pessoa quebra a tampa da máquina dela e às vezes não tem o dinheiro para comprar no momento, não está financeiramente bem naquele momento e a tampa acaba sendo um pouco cara. Ó, a única forma de estar fazendo uma ligação direta, fazendo essa chave estar funcionando direta, é desse jeito aqui, ó. Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Ó, só frisando aqui de novo. Aqui está a foto de uma tampa que eu peguei aqui. Essa ligação direta que eu vou ensinar a fazer também nessa trava vale também para quando a pessoa quebra esse acessório aqui da tampa. Isso daqui, que é isso daqui que encaixa aqui dentro dessa trava. Às vezes acontece igual no vídeo 1 e 2 lá que eu fiz, às vezes a tampa trava, a pessoa fica forçando, forçando, tentando abrir ela na marra e acaba quebrando isso daqui. Então esse processo de ligação direta, ligando ela direta aqui, serve para isso. Às vezes tua máquina quebrou a tampa aí ou quebrou isso daqui, a única forma de fazer ela funcionar sem a tampa ou sem esse acessório aqui da tampa é dessa forma aqui, ó, que eu descobri. Não estraga a trava da galera fazendo isso daqui. Se acaso algum dia você comprar a tampa é só vir aqui cortar essa abraçadeirinha, ó, 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 esse acessório aqui, ó, tá vendo? É ele que entra aqui nesse rabo aqui da trava, empurra isso daqui, ó, empurra isso daqui para frente, ó, aí essa lingueta entra aqui dentro desse furinho aqui, ó. Aqui no meu aqui, ó, não tem a linguetinha, mas essa linguetinha ela vem aqui para frente. Aqui eu retirei a lingueta que foi o que eu usei para fazer aquele vídeo 1 e o 2. E só lembrando, galera, para ter acesso a essa trava aqui na lavadora lá, eu vou deixar o link aí do vídeo 1 e o 2 que eu expliquei certinho, passo a passo, como que a gente chega até essa trava aqui. Então vamos lá, ó, é só empurrar aqui, ó, segura ela aqui, ó, toda para baixo, ó, de forma que só de você tiver a lingueta não tem problema, tá, galera? Porque com a tampa, com a tampa quebrada, com esse acessório aqui quebrado, é, não tem precisando estar fazendo o corte da lingueta que não vai atrapalhar, só tem que fazer o corte da lingueta caso a tampa estiver boa e a pessoa quiser eliminar a trava igual eu frisei lá no vídeo 1 e o 2. Então só puxando aqui, vamos lá rapidamente, é uma dica rápida, ó, só, você vai passar uma abraçadeirinha, ó, vou fazer aqui para vocês entenderem, calma ali que eu só estou passando a abraçadeira, depois eu puxo ela, ó, passa uma abraçadeirinha por baixo dela e, e ao mesmo tempo, ó, passa aqui primeiro que fica mais fácil, ó, que é aqui que você vai prender, ó, ela para ela ficar, só uma abraçadeirinha aqui, aí a outra, ó, você passa lá por baixo, ó, a outra ponta dela que vai prender, ó, entendeu? É só levantar essa travinha aqui para cima, ó, no caso dos seis vai ter essa linguetinha aqui, igual eu falei, nessa daqui eu cortei, ó, vocês só levantam aqui, ó, apontam que essa lingueta venha toda para fora, ó, tá vendo? Coisou, a lingueta vem para fora, ó, segura ela aqui um pouquinho, aí é só prender, ó. É a única forma que tem de ligar essa lavadora direto caso você quebrou a tampa, tá, galera? Ó, ó, tá vendo, ó, pode colocar, ó, se eu não tivesse cortado a lingueta, a lingueta estava para passar aqui, ó, firmou, só isso daqui, ela não volta, a abraçadeirinha segura mesmo, ó, passou a abraçadeirinha ali, firmou, beleza, galera? Ó, uma dica simples, mas pode ser muito útil aí para as pessoas, igual eu falei, às vezes quebra a tampa da máquina da pessoa, que essas tampas acontecem dessas dobradiças que ela tem, escapar, né? Aí a pessoa vai abrir lá, se descuida, cai no chão, arrebenta tudo mesmo. Ou às vezes a pessoa forçar, acaba quebrando esse acessório aqui que vai na tampa, e isso daqui, galera, a gente não acha para comprar não, tá? Pelo menos eu nunca vi para comprar esse acessório aqui, quer dizer, se você quebrar isso daqui, provavelmente você perde a tampa, e dessa forma aqui que eu fiz, é o único jeito que você consegue fazer a máquina funcionar direto, sem a necessidade da tampa, ou desse acessório aqui, caso você quebre ele da tampa, ó, simples, simples, igual eu falei, não estraga a trava. Às vezes a tua máquina quebrou a tampa e naquele momento você não vai ter o dinheiro para fazer a compra, você vai demorar mais um pouco, só fazer isso daqui, ó, aí depois, por exemplo, você resolve comprar a tampa da máquina, só vim aqui cortar, cortou, ela volta, ó, cortou, tirou, ó, ficou a mesma coisa, ó, tá vendo? Fazer aqui de novo para não ficar dúvida para vocês, ó, ó, só pegar uma abraçadeirinha, essa daqui é uma branquinha, passa por aqui, ó, por baixo, ó, daí aqui você pega, passa lá por baixo da trava, prender ela aqui, ó, só repetindo para não ficar dúvida, tá? Ó, depois só levantar a trava aqui para cima, ó, e prender, ó, olha lá, prender de forma que a lingueta da minha eu cortei, mas a de vocês que não vai estar cortada vai estar ultrapassando, só prender de forma que a lingueta passe, ó, aí ela vai estar ligada direto, ó, simples e fácil, ó, mas resolve muito caso tua máquina quebrou a tampa aí e você precisa dela, beleza, galera? Só explicando também, é, caso vocês façam isso, deixa a máquina tua trabalhando sem tampa lá, toma muito cuidado com a questão da segurança, tá, galera? Às vezes vocês podem ter alguma criança em casa ou alguma pessoa aí com alguma deficiência mental aí, porque a máquina trabalhando sem a tampa ali é muito perigosa, se a pessoa for uma criança lá, uma pessoa com deficiência lá e colocar a mão dentro quando ela estiver no seu processo de centrifugação ali a todo vapor, acontece acidente grave, tem que ter muito cuidado. Se você se sente segura fazendo isso daqui, por exemplo, se você não tem criança em casa, não vai correr perigo nenhum pra você, porque é igual... Então, como eu frisei no primeiro vídeo, porque uma pessoa adulta em sã consciência jamais vai lá na máquina quando ela estiver rodando a todo vapor no seu processo de centrifugação e colocar a mão dentro, jamais vai fazer isso. Então, é isso aí, galera, fica a dica, isso daqui resolve, ó, a única forma de estar fazendo essa trava funcionar direto, é dessa forma aqui, caso você quebrou a tampa da tua máquina. Beleza, então, galera, então vou finalizando, foi mais uma dica aí aqui do canal JM Soluções, só lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, ativa o sininho pra toda vez que sair um vídeo novo o YouTube tá notificando vocês e deixa o joinha aí que é muito importante pra gente, galera. JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço, até a próxima!